Você já viu todos os depoimentos de pessoas que confiaram no nosso trabalho e compraram o curso e não se arrependeram. Qual é a sua desculpa agora? Você vai sair dessa página de novo sem comprar o curso? Olha só, quando você voltar aqui, novamente, não vai ser esse preço. Não vai ser essas promoções que estão abaixo. Se eu fosse você, parava de procrastinar e de deixar para amanhã o ato de investir no seu futuro em você. Para de procrastinar. Pode ter certeza que esse investimento que você vai fazer em você vai valer a pena. Para de procrastinar. Lembra das pessoas que torcem contra você e invista no seu futuro. Escolha abaixo agora. Faça seu pagamento. Não perca mais tempo. O acesso ao portal do aluno é rápido, é imediato. Se for no cartão, se for no boleto, demora de 1 a 3 dias úteis. Mas se for no cartão, no Pix, à vista, é imediato. Para de procrastinar. Para de deixar para amanhã. O que você pode fazer hoje. Invista em você. Para de deixar para amanhã. Invista em você. Depois que você fizer esse curso, você vai me agradecer para o resto da sua vida.